Oi, pessoal, tudo bem? Eu já gravei para vocês aqui no canal uma série de vídeos em que eu expliquei cada uma das competências do Enem, cada um dos critérios que são utilizados para avaliar a sua redação. Agora, a gente vai ver, então, na prática, cada um daqueles critérios. A gente está com uma série nova aqui em que eu analiso um texto nota mil, eu escolhi um texto nota mil para a gente analisar em cada uma dessas competências. E esse primeiro vídeo, obviamente, seria com uma análise da competência 1. A grande questão é que analisar a competência 1 é muito difícil, porque, na verdade, a nota máxima na competência 1, o 200 ali na competência 1, ele é uma ausência de erros. Como a gente já viu, para você tirar a nota máxima nessa competência, é preciso que você não tenha desvio de norma padrão ou de estruturação sintática. Então, mais do que tentar procurar errinhos nesse texto, porque, provavelmente, a gente não vai encontrar, eu vou utilizar para tirar algumas dúvidas, para atentar vocês de algumas coisinhas que são, normalmente, dúvidas que, normalmente, vocês me perguntam. A primeira coisa que eu quero que a gente veja, olha ali, vou projetar a introdução desse texto para a gente ler junto e conversar uma coisinha sobre ela. Essa introdução começa assim. Nise da Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira, que, indo contra a comunidade médica tradicional de sua época, lutou a favor de um tratamento humanizado para pessoas com transtornos psicológicos. No contexto nacional atual, os indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com diversos estigmas criados. Isso ocorre, pois faltam informações corretas sobre o assunto e também existe uma carência de representatividade desse grupo nas mídias. A primeira coisa que eu quero atentar vocês aqui nessa introdução é, vejam como é uma linguagem simples. Eu acho que esse texto todo, de maneira geral, a gente vai perpassar todos os parágrafos desse texto, vocês vão perceber que ela é uma linguagem objetiva, mas simples. Ela não tem nenhum grande rebuscamento, porque não precisa ter. Ela usa, sim, da norma padrão da língua portuguesa, sem errinhos gramaticais, sem esses desvios, mas o faz de uma maneira bastante tranquila. E isso vale para aquilo que eu sempre falo para vocês, não caírem nas pegadinhas, não caírem nesses mitos de que usar alguma palavra difícil pode te fazer ter nota alta. Aqui a gente já percebe, foi nota máxima, sem nenhuma palavra dessas que a gente sai procurando aí por serem diferentes ou por serem difíceis. Nada disso. Uma linguagem simples e objetiva. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é, ali, na última linha dessa introdução, vejam o que ela fala, né? A representatividade desse grupo nas mídias. Vocês sempre me perguntam, Dani, qual que é a diferença do desse ou do deste? Eu fico nervoso na hora de usar, não sei se é desse com dois S, com S e T, desse ou deste? Aqui no manual de correção do Enem, vocês vão ver que o avaliador, ele é instruído a não diferenciar esse e deste. Porque como isso não é um consenso entre diferentes gramáticos, no Enem não vai fazer diferença. Então, se você é daquela pessoa que sempre fica trava ali na hora de escrever e pensa, meu Deus, é desse ou deste? Tanto faz. No Enem, não vai fazer diferença. Fique tranquilo na hora de escrever. Outra coisa que eu quero ver junto com vocês é o segundo desenvolvimento desse texto. Vamos para lá que eu quero mostrar mais alguns elementos aí que vão ajudar a gente na competência 1. O segundo desenvolvimento, ele fala assim, ademais, a carência de representatividade nos veículos midiáticos fomenta o preconceito contra as pessoas com distúrbios psicológicos. Nesse sentido, a série de televisão da emissora HBO, Euforia, mostra as dificuldades de conviver com o transtorno afetivo bipolar, TAP. Olha só, aqui tem duas questões que eu quero apontar para vocês. Primeiro, vocês estão vendo que o nome da série está entre aspas? Porque sim, nome de obras, livros, filmes, séries, músicas, a gente vai marcar entre aspas. Para mostrar que é esse nome de uma obra, a gente coloca entre aspas. Isso vai te ajudar também aí nessa adequação à norma padrão. Não esquece de colocar o teu nome de obra aí entre aspas, como essa autora colocou aqui também. Além disso, vejam, outra coisa que eu quero marcar para vocês, vocês sempre ficam em dúvida entre como colocar as siglas. Ela utilizou aqui a forma mais correta de se utilizar, que é primeiro por extenso e depois, entre parênteses, a sigla. De maneira geral, essa é a regra. Para qualquer sigla, você usa primeiro por extenso e depois só a sigla entre parênteses. Mas, Dani, vai me faltar linha. De novo, isso é, de maneira geral, o que deve ser feito. Viu que vai faltar a linha? O nome da sigla é muito grande? Se for uma sigla conhecida, se for uma sigla conhecida, sei lá, IBGE, por exemplo, você pode colocar só a sigla. Mas evitem, tentem sempre colocar. Porque, vejam, essa sigla, por exemplo, faria sentido sem ela estar por extenso antes? Não, não faria. A gente ia olhar ali, o que é tab? A gente não saberia o que é. Então, é importante que, sempre, para evitar problema, né? Porque, às vezes, a gente não sabe se a sigla é muito conhecida ou não. Então, para evitar problemas, coloca ali por extenso e depois, entre parênteses, a sigla que você está utilizando. O que eu fiz aqui, de maneira geral, foi aproveitar esse texto para te dar algumas dicas de norma padrão. Porque, como eu disse, essa competência é um pouquinho diferente, né? Para a gente analisar. Mas, nos próximos vídeos, eu vou te mostrar, nesse mesmo texto, por que ela tirou nota máxima em cada uma das outras competências. E aí, você vai ver exemplos práticos de como usar repertório, de como fazer proposta de intervenção e de como ir bem em qualquer uma das cinco competências ali que vão ser utilizadas para corrigir o teu texto. Então, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e continuar aqui com a gente para ver também todos os outros vídeos dessa série que eu estou gravando para vocês. Eu te vejo na próxima aula. E aí, eu vou te mostrar.